Já posso? Ok. Já posso? Pobre Maria, Senhor e Senhor, eu posso bendita os povos E entre as mulheres Vem-me, diva-te, oh Senhor Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Onde há daqui a porta? Onde há daqui a porta? Onde há daqui a porta? Amém. Onde há daqui a porta? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto